Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo, quer dizer, comigo tá péssimo, que eu gravei quatro vídeos e não, nenhum, eles apagaram, eita, a câmera tá caindo aqui, peraí, eles apagaram, eles apagaram, eles apagaram. E por isso que tá muito, faz muito tempo que não tá tendo vídeo no canal, mas eu quero postar, todo dia eu quero postar um vídeo, seja um, seja dois, seja três, seja o quanto quiser, mas tem que ter um vídeo pelo menos um dia, mesmo se fosse pra mim fazer isso, ó, mas tem que ter um vídeo no canal todo dia. E hoje vai ter esse mais outro, esse é só pra um aviso mesmo, falando que foi esse o motivo de não ter vídeo, porque apagaram todos os vídeos que eu gravei, e vocês tão ouvindo um barulho aí no fundo, porque aí meu pai tá ouvindo, ele tá assistindo futebol. Eu tô com a Gabelle também, ela também vai gravar vídeo pro canal dela, eu acho, pelo menos o que ela diz, eu vou gravar esse, que é um aviso, e outro, a gente tá, nós estamos no carro agora, pra que a gente tá indo, e aí a gente vai gravar o vlog, tá vendo? E é isso, então, valeu, até o vlog!